A polícia prendeu o homem suspeito de ter estuprado uma jovem de 19 anos na Vila Americana do Brasil. Aqui em Goiânia, notícia da madrugada, Douglas Fernandes acompanhou tudo e esse homem confessou o crime. No vídeo feito pela polícia, o suspeito confessa com detalhes como cometeu o crime. Estava passando a rua, no momento ela estava colocando o lixo para fora. Estacionei o carro, parei o carro e tinha uma placa de aluga. E depois eu percebi que ela morava em kitnets, eu perguntei para ela, ela me amostrou outro dia, cheguei a entrar lá dentro com ela, ela me amostrou. Aí quando eu estava acendo eu fui e segurei ela com força, abordei ela com força, ela me peguei o celular dela, falou onde tinha dinheiro, peguei o dinheiro dela. Na hora que eu estava com ela dentro do kitnet dela, chegou alguém. Eu fiquei com medo dela sair correndo, algo assim, pedi para ela tirar a roupa dela. Todo momento dentro do banheiro, no momento algum, cama, quarto, outra parte da casa, só dentro do banheiro. Pois é, mas que momento você decidiu praticar o estupro? Sua intenção inicial era essa já? Não, era só o roubo. E que momento você decidiu praticar? De nada, de nada, eu dei bateu na cabeça e cometei. O circuito de segurança em frente ao conjunto de kitnets mostra o momento em que Francisco Aglailton da Silva aborda a vítima de 19 anos com muita violência. Ela chega a cair no chão, tenta correr, mas é perseguida pelo criminoso e levada para um dos quartos do local onde aconteceu o estupro. O crime aconteceu no setor americano do Brasil, em Goiânia. A vítima, que é estudante e mora sozinha, fez exames que comprovaram o estupro. Francisco foi preso horas depois, perto da casa dele, em Aparecida de Goiânia. E foi um descuido do suspeito que ajudou a polícia a localizá-lo. A princípio estava muito abalada, e esse tipo de crime mexe muito com a vítima. Então, após aquele primeiro atendimento, a gente procurou buscar informações a respeito do autor. Ele trabalha como motorista de aplicativo. O carro que Francisco aluga é esse que aparece em frente ao local do crime. E com informações da placa do veículo, foi possível identificar o suspeito. Através do veículo foi possível identificar o proprietário legal. A partir disso, chegamos ao proprietário legal e ele informou que havia alugado o seu veículo para que o autor, o Francisco, trabalhasse como motorista de aplicativo. E também formou um endereço provável onde poderíamos encontrá-lo. Diante disso, a gente deslocou o endereço citado em Aparecida de Goiânia, onde nas proximidades da residência do autor, ele estava saindo no veículo. Coincidentemente, usado no crime horas antes. A polícia conseguiu recuperar o dinheiro e o celular que foram levados da vítima. Francisco, que tem passagens por latrocínio, associação criminosa, violência doméstica e lesão corporal, estava solto aguardando para colocar uma tornozeleira eletrônica. Eu tenho nojo de ver a cara desse cidadão aí, bandido, criminoso, ainda conseguiu, né? O Douglas contando ali no final da reportagem, quantos crimes ele já responde e ainda é o que você falou. Que critério tem esses aplicativos? A coitadinha da menina, 19 anos, chama lá um carro por aplicativo, confiando que vai vir uma pessoa de boa fé buscá-la. E aí vem um bandido criminoso como esse, que como ele disse, deu na cabeça dele de estuprar. Resolveu ali, parou, viu a placa de aluga lá na kitnet, e aí colocou ela dentro da própria kitnet, um monstro esse sujeito aqui. Que nojo, que nojo, né? Esse sujeito aqui é um monstro. Encha a tela dele, por favor, porque quem está em casa pode também ter sido vítima deste homem. Então, se você conhece, se você foi vítima, ligue imediatamente para a Polícia Civil no telefone 197, ou então procure a delegacia mais perto da sua casa. Este homem já está preso. Só que quanto mais pessoas denunciarem, pior vai ficando a situação dele lá dentro da cadeia, pior vai ficando a situação dele perante a justiça. Pergunta se eu tenho dó. Não, que apodreça atrás das grades. Porque crime como esse, meu amigo, é o pior de todos, tá? Estupro é um crime nojento, um crime monstruoso. E fica um alerta para as mulheres, né, gente? Cuidado aí quando for chamar carro por aplicativo. Não chama à noite, evita ir sozinha. Todo cuidado é pouco, você não sabe quem você está chamando. Então, tem que ter atenção, tem que ter cuidado. Tem gente de bem também trabalhando, tentando ganhar a vida dirigindo aí por aplicativo, mas não dá para bobear. Não dá mesmo, né?